Delegacia da mulher de João Pessoa que comanda esse caso do processo do advogado doutor José César. Washington, você está na expectativa porque a qualquer momento o doutor José César chega aí conduzido pelos policiais. Já está preso o advogado. Tribuna Livre Muito bom dia a você, muito bom dia a todos que nos assistem. É verdade, já está preso desde ontem por força de um mandado de prisão expedido pela justiça pelas gravidades adotadas por ele contra uma mulher. Ele chegou a ser denunciado inclusive preso e agora pela manhã nas primeiras horas os agentes desta especializada conseguiram efetuar a prisão do advogado. Já está aqui o Ramos está conosco que é investigador da polícia e ao vivo vai conversar conosco. Ramos, muito bom dia. Muito obrigado por atender a nossa equipe. O advogado já se encontra aqui, foi preso agora nas primeiras horas da manhã de hoje por força de um mandado de prisão. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. E nós estamos trabalhando, né? O mandado de prisão saiu antes de ontem, por volta das 22 horas nós tomamos o conhecimento. A delegada passou para a equipe de investigação através do chefe de investigação Guimarães e juntamente com Guimarães e Fred nós ontem caímos em campo, né? Passamos a investigar os possíveis endereços aonde ele poderia se encontrar e não foi encontrado, né? Nem seu direito comercial que se encontra fechado, até porque a OAB dele foi cassada, né? Mas hoje, graças a Deus e graças ao trabalho árduo da polícia civil e dos investigadores da Delegacia da Mulher Zona Norte, nós conseguimos localizá-lo em seu apartamento, né? Lá no Bessa e sumimos até o andar onde ele reside, onde ele se encontrava, nos identificamos, né? E informamos para ele que havia contra ele um mandado de prisão. Ele não esboçou nenhuma reação, também não ficou surpreso e mantida a integridade física, psicológica, né? Tudo transcorreu de uma maneira tranquila e o trouxemos aqui para apresentar a autoridade, doutora Cláudia Germana, que foi a titular de todo o procedimento, inclusive do pedido de prisão, né? Eu estou te ouvindo, Bruno, pode falar. Eu queria que você perguntasse ao agente se foi prisão preventiva ou temporária. E se ele tomou conhecimento da fundamentação, qual foi o requisito do pedido de prisão dele? Ô, Ramos, a prisão foi preventiva? A prisão foi preventiva ou foi uma prisão temporária? Prisão preventiva. 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 Agora vai ser caminhada direto para um das unidades prisionais? Com certeza, né? Quero aproveitar aqui e pedir às mulheres que estão sendo ofendidas, estão sendo espancadas, não só fisicamente, mas psicologicamente, procurem uma de nossas delegacias, porque nós trabalhamos, nós estamos fazendo a nossa parte, né? A Polícia Civil, através da DEAN Norte, da Cordean, onde tem como titular, né? A doutora Sirleide e com suas excelentes delegadas, Cláudia Germana, doutora Abim Donzeli, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Ramos, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado a você por tudo. Então está aí, Bruno. A prisão foi preventiva, o advogado já se encontra aqui nesta delegacia e agora será apresentado à delegada, doutora Cláudia Germana, para os procedimentos. Ele foi procurado desde anteontem, quando saiu o mandado de prisão preventiva contra ele. Ele estava sendo procurado pelos agentes desta especializada. E agora, pela manhã, eles fizeram cumprir esse mandado de prisão preventiva expedida por ele em função da gravidade das agressões que aquela mulher sofreu dentro daquele elevador que as imagens foram divulgadas amplamente pelos veículos de comunicação. Agora, ele ficará à disposição da justiça depois do cumprimento deste mandado de prisão expedido pela justiça aqui da Paraíba. Com você, Bruno Pereira. Obrigado, Washington Luiz, pela tua participação conosco agora. Está aí, portanto, doutor José César, o advogado que, após ser flagrado nessa situação que vocês estão vendo aí, ainda quis colocar a culpa na imprensa, em especial neste apresentador. Vocês viram o teor de arrogância, de prepotência que ele utilizou, fez o uso de palavras para tentar aqui desfazer do nosso trabalho, para tentar confundir a população que estava em casa, dizendo que nós não estávamos tratando o caso com a verdade, que estávamos fazendo sensacionalismo, não. O que nós fizemos foi mostrar a situação com o devido respeito, dar o espaço para que o doutor José César se defendesse, para que ele desse a versão dele, tratando ele com o devido respeito. Mas, infelizmente, não foi esse o tom que ele quis utilizar, que ele quis fazer o uso. Infelizmente, continuou insistindo. Nos dois programas em que passe pouco comigo, todos os dois, com um tom nada satisfatório, com um tom nada de cordialidade. E agora, a Justiça da Paraíba decreta a prisão preventiva do doutor José César Cavalcante. Eu não tive acesso ao TO da fundamentação do pedido de prisão e também da decretação do pedido. Não sei se ele continuou praticando algum crime, permaneceu fazendo crime. Não sei se durante a instrução processual ele tentou destruir provas, se estava apresentando o risco de fuga ou pela garantia da ordem pública. Agora, o que eu sei é que as cenas são cenas revoltantes, são cenas chocantes que aconteceram e que não podem ficar como cenas impunes. E a isso a gente precisa fazer. É esse o papel da imprensa, é esse o nosso trabalho de cobrar. Inclusive o doutor José César, ele a todo instante insistia em dizer que isso não é era uma agressão, que isso foi uma questão ali de uma discussão acalorada, culpou a imprensa. Relembra inclusive um trecho da fala que ele teve comigo lá no programa 60 Minutos da Rede Arapunha de Rádios, aqui também apresentado pela TV Miramar. Olha aí quem tinha razão nessa história. O jornalista tem uma função de trazer a verdade aos fatos, não é de julgar aos fatos. Eu lhe acompanho desde o seu início. Você é uma planta que está para desaforar no jornalismo. Mas só que você apresentou uma coisa que não se condiz com os fatos. O jornalista tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso com a verdade. Ele não está atrás de sensacionalismo, não está atrás de nada. Estou aqui para esclarecer os fatos. O que se vê ali no imagem de vídeo é uma notícia requentada de 15 dias atrás, vazada por um síndico e a mulher que está comigo e não foi agredida em nenhum momento. Só fui tirar a carteira. Vocês viram aí, já dá para ver o tom, só para que vocês relembrem. Eu não quero nem relembrar essa história porque ele foi de uma deselegância, sabe? Doutor José César, ao senhor e aos demais, eu não estou aqui. Nós não estamos aqui para torcer para a prisão de ninguém. Nem pelo menos para fazer com que as pessoas tenham as suas imagens expostas, nem acusar ninguém de nada que tinha sido feito. Nós estamos aqui para fazer jornalismo, para mostrar a versão da polícia, a versão da acusação e a versão da defesa também. Ninguém ganha aqui por quantidade de prisão. Há 10 pessoas que foram presas, nós vamos ganhar mais, vamos ganhar menos. Não existe isso. Mas aqui existe um compromisso em ser uma voz ativa em defesa da sociedade para cobrar para a justiça. E era tão somente isso que a gente estava falando. Eu não torço para a desgraça de ninguém. Eu não torço para que ninguém caia. Eu não torço aqui para que ninguém possa ser acusado de algo que não fez. Até porque na minha vida eu já passei por isso e eu sei o quanto é ruim. Eu já passei por isso. Eu sei o quanto é ruim você estar sendo acusado de algo que você não fez. E quantas e quantas pessoas não conseguem comprovar a sua inocência. Graças a Deus eu consegui de forma muito rápida. Mas isso tem um prejuízo muito grande à imagem das pessoas, um abalo ao psicológico. Eu não desejo isso para ninguém. Mas nesse caso aqui o senhor poderia ter tido a humildade e ter reconhecido o que aconteceu, a maneira como tudo aconteceu, mas não ter ido para cima da maneira como o senhor foi. Acabou dando nisso. Prisão. Sendo preso dessa manhã começando a terça-feira, dia 17 de outubro, com a prisão preventiva expedida pela justiça do nosso estado. Dois homens...